O deputado Taciso Sampaio Freire, para discutir. Seu presidente, depois de ouvir praticamente todos deputados da Cata Vaz Basto, eu fui de uns deputados que até incentivei o nobre deputado Davi Maia a fazer esse requerimento convocando o secretário Sino Barbosa. Eu estava aqui quietinho, caladinho, mas eu não vou deixar expressar meu sentimento também a respeito dessa convocação. Primeiro, parabenizar o professor Marcelo Beltrão, grande líder, grande experiência. Educação, ele dá show de bola. Mostrou que é o Pelé. E dizer do entendimento, porque, Davi, a prerrogativa que nós temos é isso aí, gente. E poder convocar é o mínimo que ele pode fazer. E agora, tirar a autoridade do deputado e convocar, bota para a comissão para a comissão para a comissão de educação e fica para lá, e fica para cá. Parabéns pela sua posição, deputado Marcelo. Parabéns. eu acho que a prerrogativa que nós temos é isso aqui. Se tirar isso da gente, nós chamamos ferrado. Eu conheço Luciano de Arapiraca. Luciano Barbosa, Luciano Barbosa, ele é um cidadão intelectual, competente, não vou dizer que não, ele é muito capaz. Até que eu tive o prazer, sabe, só de legislar em Arapiraca, na Casa de Benimelo, por oito anos, e ele prefeito. E lá de Fazia, foi feito vários convites, ele nunca compareceu primeiro. Primeiro, e não tenho dúvida que no convite também ele vai aparecer aqui. Se ele aparecer aqui no convite sem marcar uma data, eu posso, talvez eu esteja enganado. Aí duvido que ele venha. Gente, vocês sabem o quanto eu sei. Três poderes, intérprete, porém é único, é gelativo, executivo, judiciário. Essa carta tem que ser respeitada. Convoca, convite, não se coloca a data, quando é que ele vem. Porque eu já ouvi aqui nos bastidores, se vir até o final do mês, até a última quarta do mês, alguém não pode vir. É para pegar a casa sem deputados? É assim? que querem fazer? Eu também vou estar aqui. Então, eu acho, parabéns mais uma vez aqui, o nobre deputado, professor Marcelo Beltrão, pela pela sua capacidade de trabalho, sua competência, dizer que não admite que realmente, até se subscreveu a matéria de vossa excelência, dizer que estabelecer realmente uma data, seu presidente. Até a última quarta-feira do mês, fechou. porque fica feio para essa casa. Não vou tratar aqui de cão e gato como carruagem, de camelo, não. Isso é passado. Mas eu acho que nós temos uma posição. E está brincando aqui de deputado, não, gente. Está brincando aqui de política, não. É coisa séria. E para encerrar, também parabenizar a vossa excelência, que parabenizei no seu gabinete.